Pesquisadores do Parque Tecnológico da Bahia desenvolveram um novo meio de transporte individual. Quando você olha assim, parece só uma mochila, mas também é um skate elétrico. Esse equipamento foi testado e aprovado por profissionais de tecnologia do Vale do Silício, na Califórnia. A ideia é simples, mas a equipe levou dois anos mergulhada em pesquisas e projetos até chegar a este protótipo. O que parece uma mochila como qualquer outra, se transforma em segundos num skate motorizado. A proposta é levar o próprio meio de transporte nas costas, subir e sair por aí. Não é só é bacana para chegar ao teu trabalho, mas dentro do trabalho também. Você tem empresas que são bem grandes, bem extensas, então você ter um transporte que você possa se deslocar dentro do trabalho é bacana. O novo meio de transporte foi produzido no Parque Tecnológico da Bahia, em Salvador, onde pequenas empresas desenvolvem ideias inovadoras. O skate é comandado por um controle manual de velocidade e freio e foi pensado para pequenas distâncias. A ideia é exatamente essa, né? Você deve fazer não só o primeiro trecho, que é ir de casa até o transporte público, ou um metrô, ou um ônibus, ou um trem, como você fazer a segunda etapa, né? Do transporte público para o trabalho, para a faculdade, para a escola. O equipamento atinge uma velocidade de até 30 km por hora e enfrenta qualquer tipo de terreno pavimentado. Sobe ladeira com facilidade. A bateria tem autonomia para 15 km e para recarregar é simples. Bastam duas horas na tomada e ele já está pronto para rodar outra vez. A novidade já foi apresentada a universitários e a profissionais de grandes empresas da Califórnia e fez sucesso. Agora será lançada num site internacional de tecnologia. Deve chegar ao mercado custando mil dólares, cerca de 2.300 reais. Por aqui também agradou. Nelson fez o teste e não sentiu dificuldade. Muito bom, divertido de andar. Tem que ter só um pouco de equilíbrio mesmo, né? Uma base pouca de skate, mas eu mesmo não tenho muita base e consegui pegar bem rápido. E aí